Não se esqueça de deixar o positivo de vocês, falou? Estou mostrando um Camaro vermelho, 2012, com 46 mil milhas. Aqui está ele. Eu tenho que falar um pouquinho mais alto, porque essa câmera aqui não funciona muito bem. Vamos ligar ele rapidinho, e daí a gente vai abrir o capô dele, vamos olhar ali embaixo. Está falando que tem que trocar o óleo. A gasolina está baixa também. Aqui está a temperatura do radiador. Aqui embaixo está a temperatura do óleo. Aqui está a pressão do óleo. Voltagem da bateria. Aqui está a temperatura da transmissão, que é legal, cara. Tem temperatura da transmissão é importante. Todos os controles de aquecimento, ar-condicionado, o carro é automático, aqui está o freio de mão. Legal, rádio e tal. Vamos ver. Coro, costurinha. Quer couro também? Não, isso aqui é plástico. E couro. Muito bacana. Vamos abrir aqui o porta-malas do carro. Vamos dar uma olhada. Meio pequenininho, cara. Compacto. 2012. Poucas milhas, 46. Esse aqui é o RS. As rodas estão boas, aros bonitos, discos atrás, claro que discos na frente, Camaro, cor bonita, vermelho. Cara, está com a cara de brabo. Olha só, cara. RS, bonito, cara. Muita gente me pediu para fazer vídeo do Camaro. Tem o sunroof, airbags, me corrigiram lá no airbags, eu estava chamando de bolsa de ar, mas é airbags mesmo. Não sabia que se chamavam assim. Olha aí, sunroof, airbags ali, couro atrás, bem apertado, cara. Essa é a única coisa. Essa aqui me lembra do Mustang de 1994. Olha aqui embaixo do capô, dá uma olhada. E talvez a gente dá uma volta com ele também. Vamos ver como é que abre aqui, como é que é o sistema. Olha aí. Está limpinho, cara. Olha o 5,30, beleza para o inverno. Eu colocaria 10,30 no verão. Deve ter um radiador separado para a transmissão aqui, que é bacana, cara. Eu gosto disso. Estende muito mais a vida da transmissão. Mas está dando uma falinha aí, não sei. Não sei se estão escutando bem. Estão vendo? Parece que é uma válvula, alguma coisa está batendo aí. Legal? Mas vamos fechar aqui. E vamos ver se a gente dá uma volta com ele. Está muito bonito. Gostei do couro dele. Uma cor mais escura aqui, uma cor mais clara. Uma combinação bonita. Você viu? O interior dele é assim. Bacana. Olha que é plástico. Os faladores são da Boston. Boston Premium Audio. Olha a rotinha com ele aí, cara. Tem muita segurança aqui hoje. Olha na frente ali, olha. Dá para ver no vidro da frente a velocidade. Que nem aquele Porsche que eu mostrei para vocês. Uh-oh. Está com segurança lá. Deixa ele dar uma passada aí. Yep. Vamos lá. Olha. Está quase ficando sem gasolina aí. Opa. Muita força, cara. Tem espaço para correr hoje aqui. Por causa que eles já estão alinhando. Alinhando já os carros para levar. Para a concessionária. Uou. O carro é curioso. Caramba. Isso daqui para você descer a... 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 A Parkway. Para ir para as praias aqui em New Jersey. Legal, cara. Aqui vira a cabeça de qualquer pessoa, bicho. A cor bonita. Bem bacana mesmo. Seria legal até se fosse um conversível, cara. É mais bonito ainda. Cara, estou vendo um carro muito bacana aqui hoje, pessoal. Quer ver? Ah, não. Aquele é um Toyota Celica. Tem outro Camaro vermelho lá. Olha que legal. Só que aquele lá está com as rodas murchas, vazias. Vamos ver aqui, cara. Eu vi uns carros bacanas. Me pediram para mostrar carros de a Kia, a não sei o que mais, e Ford, pickups, Dodge também. Então, eu tenho muito trabalho para fazer aqui para vocês hoje. Falou? Mas eu faço isso com muito prazer. Falou, pessoal? Não se esqueçam, por favor, de compartilhar o seu joinha aí. Tá legal? E se inscrever no canal também, pessoal. Olha! Tem a câmera de retrocesso aqui, cara. Que bacana, cara. Quase não se vê isso aí. Tá vendo? Ah, bacana. Boa ideia, cara. Muito importante ter isso daí. Olha, você vira a roda. Vai virando as linhas lá. Te deixando saber. Ah, cadê? Tá ali. Viu? Ó. Meio pé, um pé. Ele vai te falando, cara. Bacana. Legal. Isso aí também. Também tem OnStar. Você pode fazer chamada aqui dentro. Pode chamar a emergência. Apaga, 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 apaga. Ok. Tô chamando não sei quem. O seu OnStar call has ended. Ok, good. Goodbye. Deixa isso aí, pessoal. Olha aí. Carraço, cara. Falou? Está saindo fumaça. Estou com raiva esse bichão aí. Mas então, pessoal. Esse é um dos camaradas que eu vou mostrar para vocês. Se tiver mais, eu vou mostrar mais. Falou? Fiquem com Deus todo mundo. Ah, o preço desse carro aqui. Oh, caramba. Olha ali, ó. Tiraram o V number dele. Agora vai estar difícil de falar o preço. Mas eu vou ver. Sabe o quê? Eu vou deixar na descrição do vídeo. Eu vou deixar o preço desse carro, tá bom? Concessionária. E preço para comprar aqui no loilão. Falou, pessoal? Fiquem com Deus todo mundo. E a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.